Olá, seja muito bem-vindos ao FIFA Nerd Sports, vamos falar hoje de futebol feminino, temporada 2022-2023, vamos fazer aqui uma série trazendo as principais equipes, tanto futebol masculino como também feminino, nós vamos falar hoje do Barcelona, o Barcelona que foi um dos vídeos que nós tivemos na temporada passada, que foi mais assistido, então nós estamos atualizando aqui o Barcelona 2022-2023, pedimos que vocês fiquem até o final do vídeo, tem muita informação bem interessante aqui, vamos falar inclusive da brasileira, a Geise, que joga também no Barcelona, o Barcelona que atualmente é patrocinado pelo Spotify, que é uma das principais plataformas musicais, e lá tem também o FIFA Nerd com programas também lá no Spotify para que você possa ouvir, então tá aí o Barcelona que é patrocinado pelo Spotify. Então dando nisso aqui o nosso vídeo, o futebol feminino, então o Barcelona tem aí um destaque, então temos aí essa animação aí de quando a equipe foi campeã 2020-2021, então temos aqui também no nosso cantinho, a Geise Ferreira, que é a brasileira que joga na equipe do Barcelona, então vamos aqui acompanhar nesse vídeo. Começando aqui então, vamos falar um pouquinho dessa campanha desse Barcelona feminino, que é impressionante, é uma equipe que apesar de a gente estar acompanhando o futebol feminino de algum tempo, as conquistas do Barcelona feminino se equivalem bastante ao Barcelona principal. 26 conquistas de ligas, a equipe média reconheceu 5 champions, a equipe também já ganhou três competições de Copa, a Copa do Rei tem de uma vez, aí tá alguns gols importantes da equipe que bate bem de fora da área, é uma equipe que realmente tem aí grandes destaques aí no Barcelona, que é sem dúvida uma grande equipe, veja aí como é que a equipe se destaca aí fazendo gols importantes aí na equipe do futebol do Barcelona. Olha só jogadas, a equipe realmente trabalha muito bem na sua forma de jogar tática, a equipe que tem jogadores com habilidade, olha esse gol aí que deixa bem claro aí como a equipe usa na habilidade das jogadoras e vemos que é uma equipe que joga em alta velocidade e o nível do futebol feminino está altíssimo e o Barcelona já algumas temporadas vem conseguindo aí fazer esse futebol de grande nível aí. para todos nós aí, dá uma olhada aí, olha que corte interessante, pé trocado, batida em ângulo, então tá a grona do Graon, Barcelona então aí desses gols bonitos então para nós falar do futebol feminino do Barcelona. Vamos falar um pouquinho mais aqui então desse futebol feminino do Barcelona? Vamos conhecer um pouquinho do plantel, o elenco do 2023 que ainda não está fechado, pode ser que aí possa chegar mais contratações, mas tem as três goleiras aí, a Catacu, a Fonte Jeman, que são as goleiras suplentes, a Sandra Panhos, que é a titular, tá aí em destaque, a Sandra que é a goleira não só principal do Barcelona, mas também da seleção espanhola, grande goleira, então tá aí começando a falar sobre o destaque da equipe feminina do Barcelona, parte dos goleiros. Falar agora das jogadoras de defesa, em destaque nós temos a Diana aí, juntamente com a Irene Paredes, com a Maria Leão, com a Marta Torrejón, com a Pereira, com a Jornicevic, com a bronze, a Nuria Rabano e a Laia Codina, são as opções que temos hoje, né, como temos a lembrar, não tá fechada aí no elenco, mas na parte de defesa, são excelentes opções, todas elas estão sempre jogando, então é muito importante, o destaque aí pra Jana, que é uma das jogadoras de mais alto nível também, do sistema defensivo dessa equipe do Barcelona. Agora pro meio sim, tem algumas opções, são ser contratadas, reforçadas na equipe, mais jogadores importantes como a Patri, tá aí, a Itana e a Indy, e a grande destaque aqui é a Alexia Tillas, que é a grande estrela da equipe, a capitã, tá aí então, um destaque bem interessante da equipe do Barcelona no meio campo, no time, então temos aí as meio campistas do Barcelona. E trazendo aqui o ataque, nós temos um destaque especial pra nossa Xise Ferreira, brasileira, mas também são grandes opções pro ataque, tem desde a Pinha, que é a Avante, a Grahan, que fez aquele gol bonito que nós vimos agora, a Mariona também, que é um atacante de área interessante, a Rolf, que também sempre jogando, a Bruna também, que é maravilhosa, ao Xoha, também que é muito veloz, e na frente também tem ali a Salma, para a Luedio, e a nossa Xise Ferreira, então tá aí o Barcelona com grandes opções de ataques, mas grandes opções de ataques mesmo, jogadoras com habilidade, jogadoras que finalizam muito bem, também, então realmente o Barcelona tem aí um ataque muito de grande respeito à sua equipe feminina. Trazendo aqui agora um destaque técnico, né, o Jonathan Realtes, que nós trouxemos aí mais ou menos a base da equipe que ele joga, inclusive esse destaque é do jogo contra o Lyon, pela Champions League, então nós temos aí uma base que ele joga no 4-3-3, e a equipe tem sempre aí essa forma de jogar, joga já há muito tempo, desde que o Jonathan chegou na equipe também, ele conseguiu sequência a esse trabalho, ele joga com duas pontas bem abertas, né, e o ataque com o treinador que chegou muito pela frente, e vamos ver aí como é que ele vai trabalhar essa temporada, já que ele tem boas opções, mas é um treinador que está mais do que efetivado na equipe aí, e vem fazendo um excelente trabalho no Barcelona feminino. Virando aqui um pouquinho, vamos mostrar um pouquinho dos treinos, né, nós temos um highlight aqui do treino no Barcelona, veja aí imagens do treino da equipe do Barcelona aí, né, então vemos aí que trabalha muito o passe, o toque, a finalização, velocidade, né, resistência física, então realmente o treino é muito interessante, veja que são treinos de alto nível para jogadores, porque a caminhada de futebol feminino vem exigindo bastante, o destaque aí para Vicky Lopes, que está aí, garotinha, 16 anos, que assinou seu contrato profissional e vai fazer parte desse elenco importante do Barcelona feminino, essa garota que chega aí já e vai ganhar muita experiência, então está aí um pouco a parte do treinamento do Barcelona. Aqui destacar o site, que foi a base, nós pegamos muitas informações aqui para o nosso trabalho, pesquisas também, o Barcelona tem um site interessante, o destaque da página feminina, inclusive aí tem algumas informações recentes mesmo aí, da equipe que está performando muito bem no futebol feminino, inclusive tem lá o destaque da Vip Lopes, que chega ao Barça, né, então ela aqui com já bastante jovem, como nós falamos, dá a fazer parte desse elenco e vem para tentar aí já ser inscrita e quem sabe dar um aprecer no site do Barça e também quem sabe jogar e crescer com essas meninas, já que ela tem um futuro interessantíssimo no futebol feminino. Então nós vamos agora aqui falar um pouquinho da jogadora brasileira, né, a Geise Ferreira, que joga aqui para o Barcelona. Vamos ver a apresentação da Geise, que trouxemos aqui, e vamos deixar que o áudio flua para que você possa ouvir a primeira entrevista da Geise assim que ela chegou no Barcelona. Só fazer um retrospecto, ela jogou no Corinthians já, ela é jogadora da seleção brasileira, jogou no Madrid fazendo muitos gols e agora vamos ver a apresentação desse vídeo da Geise. Olá, Kules, já estou aqui, força baça! Estou muito feliz de estar realizando esse sonho de poder jogar em um dos maiores clubes do mundo, não só um sonho meu, mas como de toda a minha família, e não tenho palavra para agradecer o trabalho que, o meu trabalho com o meu agente, que a gente veio fazendo há anos para chegar nesse momento. Feliz pela artilharia, por dividir com a Choala, e também estou feliz de poder, de poder compartilhar o vestiário com ela na próxima temporada agora, e quero evoluir mais, quero fazer mais gols e quero seguir da mesma maneira da temporada. O que eu falo para os torcedores é que podem esperar o melhor de mim, que eu estou aqui para ajudar a equipe e alcançar os objetivos que... Daí para a apresentação da Geise, então, esse é o nosso FIFA Nerd Sports falando do Barcelona do Futebol Feminino. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, assista bastante, nós vamos estar com outras equipes também, posso ter certeza que você vai estar sempre bem informado aqui no FIFA Nerd Sports sobre o futebol feminino, ok? Então, mais uma vez, agradecendo bastante, muito obrigado e até a próxima! Assine o canal, muito obrigado! Tchau, tchau! E aí